Falamos do Antônio Cabral, que levantou a questão do plágio, que o Ponce de Miranda teria plagiado autores e tal, baseados num texto do Paladão, que traria algumas questões de supostos plágios do Ponce. Não sei se você, na época nos pronunciamos e tal, não sei se você chegou a analisar essa matéria, qual é a sua posição sobre isso? Bem, eu conheço a polêmica, o texto do professor Ponce de Castro, foi publicado, além de tudo, na Bicha Brasileira de Direito do Processo, e faz parte de uma série que ele tem, que ele está desenvolvendo, que é determinados mitos do processo. Talvez o Ponce de Miranda seja um mito para ele, nesse sentido. Tentando situar as pessoas aqui um pouco. O Ponce de Miranda escreveu uma obra chamada Nacionalidade de Origem e Naturalização no Direito Brasileiro. Essa obra foi antes submetida, ao concurso de professor, a época de catedrado, Direito Internacional Privado, na Universidade, acho que o nome, se não me engano, é a Universidade do Brasil, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curiosamente, Universidade S, que foi chefiada durante muito tempo por um discípulo de Ponce de Miranda, que é o Dacir. O Dacir tem até aquele livro, A Teoria Científica em Ponce de Miranda, Dacir de Menezes. Isso. Se a gente erradicou-se no Rio e foi reitor da Universidade do Brasil. Isso é um dado curioso, que no contexto histórico tem de ser observado. E o Haroldo Baladão, ele faz uma impugnação ao longo do concurso. O Haroldo Baladão, que disse que acabou se sagrando vitórias no concurso. A parada do concurso acabou não tendo. E ele, como candidato único, sagrou-se vitórias. Apresentou uma impugnação, demonstrando, por algumas passagens, supostos plágios cometidos por Ponce de Miranda. Na obra que tinha sido apresentada como tese e em algumas outras obras que ele apresentou como títulos. Entre elas, o Tratado de Direito Internacional Privado, que foi publicado em 1935. O Direito de Família, que é um livro publicado em 1907. E ele diz que Ponce de Miranda plagiou o Clóvis Bevilac. O curioso é que o Bevilac, em 1922, quando Ponce de Miranda publicou o Sistema de Ciência Positiva do Direito, que é, a meu ver, a maior obra dele, o Bevilac disse que Ponce de Miranda fundou a Ciência Jurídica Brasileira. Isso em 1922, já depois da publicação. Cinco anos depois. E não mostra, mas faz, até ironicamente, trazendo uma passagem de Carnelute sobre o Ação Recisória. O Ação Recisória foi publicado em 1934, depois se tornou o Tratado da Ação Recisória, que, ao meu ver, se não a primeira, mas das primeiras obras realmente científicas no livro do Direito de Processo Auxílio Brasileiro, ele sugestiona que Carnelute insinuou que Ponce de Miranda teria plagiado autores estrangeiros não tratado na época Ação Recisória contra as Sentenças, um livro que é de 1934. Detalhe, Ponce de Miranda não continuou no concurso, apresentou, ao que tudo indica, uma defesa da impugnação, essa defesa não foi encontrada pelo professor Antônio do Passo Cabral e, portanto, ele não teve como analisar. Adriano, eu confesso que eu li o texto, o trabalho quase de arquivista do professor Antônio do Passo Cabral e, entre muitas virtudes, tem a descrever muito bem, ele tem realmente o dom da pena. E há passagens que realmente chamam a atenção. Isso tudo foi, essa impugnação do Aladão, é importante dizer que ela foi publicada em livro depois. Depois desse livro subiu do mercado. Passagens que realmente chamam a atenção. E eu confesso que, num primeiro momento, eu meio que acusei o golpe. Eu caí na tentação de reificar a Ponce. E até escrevi um texto no Facebook meio dizendo que as contribuições dele estavam postas da prova. Mas eu deixei claro lá neste momento e, para mim, é o mais importante que, não obstante, partamos da premissa que tudo em pontos é plágio. Uma premissa absurda, totalmente hiperbólica. Que tudo deve ser a plágio, seja a plágio a ideia de incidência. Por exemplo, fala-se, ah, Ponce Miranda não criou o fato, claro, não criou a teoria do fato jurídico em analisar o fato. a diferença de Ponce Miranda é ver no fato do fato jurídico a figura fundamental do direito a partir da incidência da humanidade. Que isso não tenha sido criado por ele que ele tenha plagiado, que a ideia dele dos planos eficaciais tenha sido plagiada e essas contribuições como um todo que têm sido plagiadas. O que, no fringir dos olhos, importa é que são ideias postas. E essas ideias postas vão deixar de ser consideradas você vai deixar de ler Shakespeare porque a autoria das obras é questionada, como todos sabem que a autoria das obras Shakespearean é questionada. Você vai deixar de utilizar o cálculo porque há uma disputa se o cálculo é de autoria de Newton e Leibniz e alguns que atribuem a outros. Muitas dessas ideias ao longo da história acabam tendo a autoria altamente questionada, mas a ideia está lá, o texto está lá. Eu só queria pontuar uma coisa nessa história. O argumento que eu já ouvi de que não precisa, veja só, que é um certo cinismo intelectual. Não preciso enfrentar as ideias existentes menores de pontos porque a plágio comprovada de uma parte indício em outras é cínico, é intelectualmente pequeno. Essas ideias precisam ser enfrentadas. Um trabalho, por exemplo, sobre teoria da ação no Brasil que não enfrenta a ponte virando é um trabalho metodologicamente censurado. Um trabalho no Brasil sobre negócios jurídicos, inclusive negócios sexuais, que não enfrenta a ponte virando é um trabalho metodologicamente censurável. Só para ficar em exemplos. Ou a própria análise do ato-fato do pensamento de pontos quanto a um passo da erra vertiginosamente no livro dele. O importante, o que eu queria só enfatizar é o seguinte, primeiro, eu vi os aspectos de pontos, quem tem intimidade com a escrita do pontos. O pontos, primeiro, ele é prolífero em citações de fontes. E é algo impressionante. Porque, hoje, nós temos o Google, nós temos a internet e, você sabe, eu tenho, a gente tem tido cuidado, eu tenho esse cuidado, de olhar as fontes bibliográficas dos autores que, para mim, são importantes. As obras que o Pontes cita do medievo, obras raras, inclusive, para a época dele, que de volta a nós, a gente vai buscar, hoje, porque estão digitalizadas e disponíveis no domínio público, e você vê que o Pontes as analisou, mas, ele pegou a tradição lusitana das ordenações e antes dela e trouxe como contribuição genuína do direito para o direito nacional da nossa tradição portuguesa. Então, o Pontes não foi só um estudioso, um pensador que ficou adstrito, como muitos fazem hoje, ao direito germânico, não. O Pontes foi nas nossas, inclusive, tradições lusitanas, pré-ordenações. chamado praxistas. É? Pré-ordenações. Aí, não era o praxista. Então, metodologicamente, você já vê no Pontes uma honestidade intelectual muito grande e um cuidado muito grande. Se você observar como o Pontes era um positivista, nas obras do Pontes, ele tem o cuidado sempre, como se fosse que ele vê a ciência do direito como a biologia e como tal qual a sociologia, quer dizer, como ciências sociais, mas como um todo metodológico uno, o que é que ele faz? Ele tem o cuidado sempre em precisar quem foi o autor que primeiro isolou aquele fenômeno. É muito comum você encontrar isso. Por exemplo, Kutner, que você citou, ele aponta ele podia dizer o efeito mandamental e sair escrevendo porque estava em Rosenberg, estava em Leite, estava em outros autores, mas ele vai lá para dizer, o primeiro a falar sobre a eficácia mandamental foi lá o Kutner e cita. Barbosa Moreira, então, é que foi pesquisar depois num texto que escreveu sobre a mandamentalidade e foi verificar e está lá. Então, o Pontes, ele podia simplesmente como plagiador, se fosse, puxar para ele, digamos assim, a falsa originalidade, mas não. Ele tem sempre esse cuidado. Quando você estuda o negócio jurídico, quando você estuda o título de decreto, ele vai lá, o Pontes, ele tinha uma leitura, uma capacidade absolutamente genial. Então, me incomoda muito porque eu digo a você, Roberto, essa acusação ela é leviana e falsa como uma nota de três reais. Você não pode, isso é comum, porque normalmente o plagiador é aquele copia e cola que se apropria da ideia alheia como se fosse sua. O Pontes nunca teve essa prática e mais, o Pontes, ele na verdade criou a teoria que naia da cargas eficaciais é a criação do Pontes. A teoria do fato jurídico como nós conhecemos hoje, com a sistematização e com o rigor científico, é a criação do Pontes. Você não encontra isso nos autores alemães, na pandectista que o inspirou. Fontour, Winscheid e outros tantos, Zitam, e outros tantos autores que estão à base da teoria. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar um Pontes que pega esses conceitos e reconstrói com a capacidade única, analítica, que ele tinha. No direito processual civil, a classificação quinária, Roberto, ela é revolucionária. Aliás, antes, eu acho muito engraçado que muitos que criticavam a tal matematização do Pontes, as cargas de 1 a 5, não sentem pluridos, ao falar hoje da teoria dos princípios, as cargas, a dimensão do peso dos princípios. Não é verdade? Você pega a Lexi cheia de formulazinha matemática. da aritmética ali é metafórico. É metafórico. Mas, ao mesmo tempo, com uma força explicativa e de utilização prática, aí o problema é que as pessoas não se dão, às vezes, o trabalho de estudar e criticar que não conhecem. Eu falo e lanço o desafio. Mostrem uma decisão ou um ato jurídico. decisional de forma geral que contenha uma só eficácia, que seja só declaratório, por exemplo. E mostrem isso. E mostrem algo que só seja constitutivo. Aliás, isso antes, ao mostrar justamente que as sentenças têm uma força eficacial, que existem eficácias imediato, imediato, efeitos mínimos, quando ninguém falava, normalmente, você classificava a sentença como se fosse de efeito único. E aí, então, a genialidade do Pontes, o seu pensamento genuíno, a criação potentosa de teorias numa obra que até hoje... Você sabe, eu escrevi há pouco sobre negócios jurídicos processuais, que, na verdade, estava escrevendo sobre ato administrativo para o meu livro de improbidade, e acabei transportando as discussões para o direito processual. A intuição do Pontes, quando você vai olhar o conceito do negócio jurídico, a questão do suporte fático, como ele desenvolve, a questão das declarações e manifestações de vontade, que eu procurei isolar no meu texto, é de uma riqueza impressionante. Então, me incomoda e eu acho uma desonestidade, um desserviço ao direito, desonestidade intelectual quando eu digo, ressuscitar uma acusação contra o Pontes de plágio que não se sustenta na realidade, porque você pode ter até textos simples e tem ali, muitas vezes, inclusive, em situações dessas, por erro de escrita, de isolar autor e texto, mas você sabe, um cara como o Pontes, que você pega uma obra dessa, por exemplo, cada tomo desse, o volume de referências bibliográficas que ele cita, que ele aponta, cada 60 tomos que você chamar um gênio desse de plagiador, não é só litigar com a realidade, é pior, é prestar um desserviço à ciência do direito e à tradição brasileira. Então, eu fico irresignado com isso, porque você, nós brasileiros, temos uma tendência, um complexo de vira-lata, de querer destruir, inclusive, o que nós temos de melhor. E Pontes é insuperável e atualíssimo, Roberto, você sabe disso, você, como um dos pontesianos, um dos caras que defende o pensamento de Pontes no processo, que é rigoroso nisso, que busca pegar o pensamento de Pontes, inclusive, para usar um conceito hegeliano, supra-assumir, quer dizer, ir além do Pontes sem sair do Pontes, como se fazia com Kielsen, enfim, a gente, e isso me indigna, me indigna, e não me indiga como se fosse um torcedor desses, ou um discípulo de Pontes, desses cegos, que Pontes é o oráculo, Pontes tem acertos, tem erros, mas a genialidade e a honestidade intelectual de Pontes, a gente que lê, que estuda, que se impressiona a cada dia com a riqueza do pensamento dele, eu acho isso uma violência intelectual, lamentável, inclusive, de serviço para a academia brasileira. Outras violências aí mais grandas, costumam ser cometidas, por exemplo, uma teoria quinária, tem uma crítica que é feita comumente à teoria quinária, de que é uma teoria voltada para o direito dos bíblicos, é isso mesmo, ele quis que fosse assim e não poderia ser diferente, o que Pontes fez ali foi uma análise, me permita a palavra, fenomenológica de uma série de situações que o direito positivo da época trazia, e ele trouxe esses modelos funcionando quase como tipos ideais e tentou encaixá-los nessas situações, declaração, condenação, mandamento, constituição, é isso, fazer dogmática é disso, Pontes, Adriano, não tinha vergonha de fazer dogmática, embora não fosse apenas um dogmático, o meu medo, o meu receio hoje é que muito se faz, devemos perdão, Obrigado.